Agora a comparação, Atlético e São Paulo, é o Galo versus o Tricolor no Morumbis. Põe na tela aí, meu querido. Vamos lá. Nossa, olha o tamanho da foto. Já emendou? Você já não estava enxergando o do... Olha o Rafael. Daqui eu não enxergo que é o Rafael lá no gol, não. Só sabe que é o Rafael porque está ali, né? E olha o meu. O meu oftalmologista é o melhor do Brasil. Mas não adianta, ele tem que trocar seu olho. Você tem que ter olho, boa. Não tem jeito. Faltou olho no último segundo. Ó, que isso, gente. Não, mas você não acha que aquela foto do Rafael também é nótica do Everson, não? Não, mas não é só do... Não, não. Está escura? Está escura. Está escuro. Fundo escuro para dar a impressão de diminuição. Vamos lá. Exatamente. Rafael ou Everson? Rafael. Everson. Rafael. Everson para empatar, para dar uma confusão aqui e o produtor tem que votar lá em cima. Henrique Faria desempata, está 2x2. Rafael e Everson. Rafael, pelo amor de Deus. Rafael, pelo amor de Deus. Só um detalhe que um foi reserva do outro aqui no Atlético. Mas, enfim, eu não vou falar nada, não. Não vou falar nada, não, tá? Nós estamos falando de um que já foi convocado aí para a seleção também. Por que será, né? Ô, Rafa ganhou. Inclusive, as convocações do Orivas. Nossa senhora. Vai lá. Rafinha ou Sarávia? Rafinha. Rafinha. Bolinha no Rafinha. Eu vou perder sozinho no Sarávia, tá? Perdeu. Perdeu. Arboleda ou Bruno Fux? Arboleda. 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 Não, até o momento aí. Bolinha no Arboleda. Júnior Alonso ou Ferraresi? Júnior Alonso. Alonso. Ferraresi. Alonso. Bancão. Ele é reserva do São Paulo. O Alonso ou Alonso virou o Louvo Baresi agora? Alonso. Bola. Mas bolinha no Alonso. Wellington ou Guilherme Arana? Arana. Arana. Ah, então bolinha no Arana. Luiz Gustavo ou Otávio? Vou inverter ali. Por que você inverteu? É, eu não entendi. Por que você... Porque eu acho que são dois jogadores de mais marcação. Otávio. É, Otávio. É, Otávio. Vai ganhar os dois do Atlético. É, não dá nada. Não sei, não. Ao contrário, ele ia dar ruim. Mas enfim. Ah, eu também acho. Batalha e Luiz Gustavo da Luiz Gustavo? Pra mim dá. Então vai. Bolinha no Batalha também, não é? Isso. Se vocês falaram que inverteu. Vamos lá. Lá pro lado direito. Wellington, Rato ou Gustavo Scarpa? Scarpinha, lógico. Scarpa. 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 Então, meio de campo ali com o Luciano ou Bernard? Luciano. Luciano. Muito fã do Luciano. Luciano. Eu acho o Luciano um baita jogador. Bom que ele nem reclama com o juiz. Não. Ele e o Hulk gostam de uma resenha com o juiz, hein? Nossa senhora. Nossa, agora que disputa boa essas duas, hein? Agora, hein? Lucas Moura ou Paulinho? Lucas Moura. Lucas Moura. Que disputa boa. Hoje, Lucas Moura. Que disputa boa. Não, hoje, ontem, amanhã. Hoje, Lucas Moura. Lucas Moura. Hulk ou Calieri? Hulk. 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 Apesar de um mês sem jogar, né? Hulk. Paulinho ou Hulk. Fazedor de gol demais, misericórdia. Luiz Zubeldia ou Gabriel Milito? Hoje. Vou dar moral pro Militão. Não, não. Zubeldia. 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 3 a 1. Perdi sozinho. Perdeu sozinho. Colocaram a bola no Militão lá. Olha lá, olha que... Tá vendo? É, e erraram, né? Erraram, né? Pode trocar aí, gente. Tá vendo? É, tem as fotos erradas aí, não tem? Tá certo, gente. Colocou no Zubeldia. Tá certo? Ah, tá certo. Misericórdia. Misericórdia, gente. É a única de fundo branco. Aí, ó, 6 a 6. 6 a 6? 6 a 6. É. 6 a 6. É esse equilíbrio, tá? Eu acho que é também. Os times são equilibrados. É sobre isso que estamos falando.